O CrossFit é um método de treinamento que foi criado há décadas pelo preparador físico Greggen Klasman, com o intuito de promover uma vida saudável. Ao contrário do que muitos pensam, o CrossFit não é uma modalidade esportiva, mas sim, é um método que envolve diversas práticas. O CrossFit explora 10 capacidades do corpo humano. Aqui em Rolim de Moura, o atleta Henrique Rocha e Everton Pereira dos Santos conquistaram o segundo lugar na categoria Scali, na terceira edição do Cacique Games, realizada em Porto Velho. Nessas últimas competições que a gente tem aparecido, a gente tem sempre ficado entre os 10 melhores. A primeira edição eu participei do Cacique, fiquei em décimo colocado. A terceira participação, a gente mandou uma equipe, eles ficaram em oitavo. E agora na terceira participação que teve, agora em 2019, a gente foi numa dupla, eu me recuperei de umas lesões que eu tive, meu parceiro também estava em recuperação, fez físico e tudo. E graças a Deus a gente conseguiu uma boa colocação lá no campeonato, a gente conseguiu ficar em segundo lugar lá na terceira edição do Cacique Games. Qual a modalidade que você participou lá? A gente participa do CrossFit, na categoria Scale, que era uma categoria um pouco mais tranquila, digamos, é uma galera bem forte também. E lá eles testam de tudo, na verdade, resistência, força, cardio. Então, na verdade, essas provas te preparam para tudo. Você tem que ter um bom condicionamento físico, uma resistência boa e muita força para aguentar aquele sol de Porto Velho lá nas costas. Então o CrossFit veio crescendo de uma forma tão grande, de uma maneira tão grande, as pessoas vêm aderindo a essa modalidade, vêm gostando. Quem pratica, cara, começa a gostar de uma maneira porque é muito diversificado o treinamento. A hora passa muito rápido e você vê o resultado muito rápido. Então aquele tempo que você leva, aquela monotonia que você encontra em algumas outras atividades físicas, aqui dentro do CrossFit não. Aqui você está o tempo todo com alguém te auxiliando, seus parceiros te ajudando, você nunca fica sozinho. Então é por isso que ele cresce tão rápido e apresenta tanto resultado. Que em momento algum você fica sozinho e sempre tem alguém torcendo por você aqui dentro. Por que a gente tem essa perca de peso tão rápida, esse resultado tão rápido? A gente trabalha com muitas repetições aqui e muda a estação várias vezes. Então o seu corpo não se acostuma com o exercício. Não tem aquele tempo de você falar assim, ah, eu entrei em homeostase, eu estagnei. Aqui não. Aqui você tem uma hora para alcançar um objetivo. Aqui é você contra você. Então todo treino você tem que vencer aquele objetivo. E isso faz com que a pessoa acelere, que ela se dedique mais e isso vai aumentar o metabolismo dela, ela vai fazer com que ela tenha uma queima de gordura maior e um volume muscular também maior e mostrando mais resultado. Como é que está aí a equipe aqui, Tim Rocha, para os próximos eventos? Já tem evento marcado aqui no Estádio de Rondônia ou até mesmo aqui na cidade de Rolim de Moura? Já, agora dia 13, 14 e 15 tem o Giants Games lá de 13 e 14 de setembro, tem o Giants Games lá em Porto Velho. E o nosso campeonato, normalmente a gente faz ele em agosto, né? Mas eu estou tentando antecipar ele para julho, porque em agosto também tem uma competição fora, a gente está querendo ir para o Mato Grosso fazer uma competição. Então, em julho agora, pode esperar aí o pessoal, que a gente vai ter a nossa competição aqui em Rolim de Moura. E dia 13, 14 e 15 de setembro, a gente vai estar em Porto Velho representando, com uma média de umas 14 pessoas lá, né? Disputando, 14 atletas. A atleta Luísa Seabra já conseguiu um bom desempenho, representando o Rolim de Moura em campeonatos. Aproveitou a oportunidade e convidou a população, que ainda não conhece o CrossFit, que venha participar. Eu treino mais ou menos dois anos e seis meses, mas foi depois de um ano de treino que eu comecei a querer ir para campeonato. Aí eu participei do meu primeiro, assim, sem experiência. O segundo eu fui em equipe. E aí, ano passado, quando eu participei do terceiro campeonato, aí eu consegui o terceiro lugar. Eu já participei de vários esportes, handball, natação. Só que eu me identifiquei porque eu sou muito competitiva. Então, no CrossFit, cada treino eu tento aumentar peso, tento superar. Então, eu acho que é um esporte que combina comigo. E aí, a gente só vai crescendo nesse esporte. Recomendo para todo mundo. Tem gente que fala, ah, eu vou me machucar. Mas não tem dessa não. Cada um vai dentro dos seus limites, vai subindo peso da forma que consegue. Então, eu acho muito importante a pessoa ter essa experiência, tentar uma primeira aula. Qualquer idade, é sempre bom ter novas experiências e experimentar coisas novas. Parabéns, Luísa. E parabéns a todos que fazem parte aqui. Obrigada, gente. Obrigada, gente.